O mundo ainda gira, minha match ainda pira Eu tô mais forte com a caneta, eu trabalho fazendo rima Se afastou do pó, minha mente anda só A revolução da revolução desses menor Loucão pela manhã, deitado no meu divã As lembranças do passado mantém minha medição Dei o tempo pra caneta, fumei mais três canetas Dei o tempo pros meus versos, pra minhas letras ser bem feita Cada vivência uma advertência, porra do mundo também tem doença Cada erro mal pensado, eu fumo um baseado Eu me pergunto onde vou parar Se para pra pensar, melhor me perguntar onde eu quero chegar Minha energia gasta nessa empresa que me mata Ver meu sonho ser sugado por pessoas que são falsas Eu preciso de você pra me sentir mais vivo E se o corre for pra nós, amor eu já não ligo E se eu olho a minha volta, eu já não vejo mais nada Eu que vivo minha história, guiado por minha alma Se não te ajuda, te bota pra baixo A vida é sua, busque seu espaço E quem vem da lama é diamante Certo é o certo, eu luto quieto, meus planos são meus brilhantes Não espere pelas voltas, o mundo não é tão grande Certo é certo e o ser humano é errante Também quero ouro e prata, brindar champanhe na praia Uma moto veloz e a beca mais cara O alvo na minha mira, quem não tem me atire E se eu andei pra baixo, hoje eu vou pra cima Amizade, força dessa união Perdido nesses males, buscando a contemplação A mente afria, mas o coração é bom Achamos nesses males, acha a vida evolução Vivemos no meio termo, não aceito esse meu jeito Nós vivemos num buraco, seu acerto é meu defeito Eu tô correndo pro além, pra achar o meu lugar Pra ajudar não tem ninguém, porque é mais fácil julgar São mil dias de luta, pra um dia de glória Um dia sem conduta, e mil na trajetória